Eles não valem nada o que vocês vão dizer pra eles assim agora Vamos lá Saffa do cachorro sem vergonha Música Saffa do cachorro sem vergonha Música Música Saffa do cachorro sem vergonha Música Música Saffa do cachorro sem vergonha Música Eu vou te passar, eu vou te passar Eu vou te passar, eu vou te passar